Mais uma vez aqui do auditório Hélio Moreira, agora com o prefeito Ulisses Maia. Hoje um dia é bastante importante também para a prefeitura, porque nasce uma nova secretaria, acabamos de falar com o secretário Erradon, né? Novos desafios para a prefeitura. Com certeza, quero comentar a todos que acompanham aqui pela rede social, o fato, nós precisamos intensificar o trabalho regional. Maringá é uma metrópole, é uma cidade polo e nós temos que articular com os nossos municípios vizinhos. Os problemas de cada cidade, as demandas são as mesmas, só mudam a proporção e o tamanho. Então os prefeitos precisam trabalhar juntos, para juntos se fortalecerem e buscar recursos para a região. Então esse é o trabalho que o ex-prefeito Fausto vai fazer à frente da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, para que a gente tome decisões em conjunto, porque principalmente entre os municípios da região metropolitana, nós não temos um muro que separe Maringá de outras cidades. Somos todos uma realidade só e muitas vezes, ou a grande parte de moradores das cidades da nossa região, passa o dia aqui em Maringá, né? E da mesma forma, muita gente mora aqui e trabalha nos municípios da região. Então é uma só gente, é uma só população e esse trabalho de integração é fundamental. E o Fausto, como foi presidente da MUSEP, vereador por oito anos, prefeito por oito anos, terá toda a condição de fazer esse trabalho. E assim a gente fortalece cada vez mais o trabalho a favor da população, que é beneficiada de todas as nossas ações. Então vamos acompanhar essa nova aposta e todo o trabalho do ano de 2021 da Prefeitura de Maringá. Boa sorte e sucesso! Muito obrigado, obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Ligiane Ciola para o Fato Maringá.